E rapaziada, o criador foi o DG Dreamer, então quem quiser dar uma moralzinha pro mano lá, tá na descrição o canal dele. O mano é foda no que faz, e é isso rapaziada, tamo juntão hein. Salve, salve rapaziada, Speedmiss na voz, e hoje como prometido pra vocês, Speedmiss V2 com conta Google. E o jogo já atualizou né, então rapaziada, eu vou tá ensinando todos os macetes pra vocês aqui. Sensibilidade, config e os bugs que tem que você pode ter. E antes de comentar qualquer coisa rapaziada, deixa seu likezão e acompanha o vídeo pra você não fazer nada de errado. É isso rapaziada, tamo juntão, bora pro vídeo deixa o like. Então beleza rapaziada, vamos aí começar já. Bom, primeiramente vocês vão entrar no primeiro link da descrição, o primeiro link da descrição vai ser o emulador. Assim que você baixar ele, você vai clicar com o botão direito, vai clicar extrair aqui, você precisa do InRar pra poder extrair, fechou? Aí vai criar essa pasta Projet Titan, você dá dois cliques, Engine, vai descendo aqui, E vai tá aqui ó, Speedmiss X V2. Já pode tá abrindo ele. Vou tá minimizando aqui o bagulho. E aí tá aqui o Speedmiss. Uma modificação rapaziada, bem basicona, mas pra dar uma inovada também. O próximo vai ser o V3, muito melhor. Então vamos tá abrindo aqui, beleza. Abriu aqui, o que que você vai fazer rapaziada? Ele vai vir com a APK Facebook e o navegador desativado. Você vai vir nas config, aplicações, e vai ter aqui o navegador e o Facebook rapaziada. Facebook, eu desinstalei no caso do meu, porque eu não uso ele, então eu deixei pra quem quiser, caso você não consiga logar pelo navegador aqui né, então. Beleza rapaziada, fazendo isso, você pode voltar aqui. E como que baixa o APK do Free Fire? Rapaziada, ele não vem com APK. Vai tá na descrição o site oficial pra vocês. Oficial, é só entrar no site, clicar em download desktop ou download PC, alguma coisa desse tipo. E vai tá aqui. O meu tá em formato de MSI, porque eu tenho MSI baixado no computador, certo? Então beleza, o que que você vai fazer? Vai tá sem o APK, você simplesmente vai segurar com o mouse e o botão esquerdo e jogar pra dentro do SmartKaga. Assim, do nada, ele vai começar a baixar, só você deixar aí um tempo, dependendo da sua internet, alguma coisa do tipo assim. E vai começar a baixar, beleza? E aqui rapaziadas, config aqui na engrenagem. Como aqui, eu tô usando brasileiro, deixa o Android no alto, avançado. Aqui é a resolução que eu uso, você pode testar outras como 960x500 e pouco, pá. Aqui, e o que que eu recomendo aqui pra vocês, rapaziada? CPU, eu uso aqui em PC Gamer, quer dizer o que? Que eu tô usando o máximo de núcleos do meu computador. Então, o que eu recomendo pra vocês, rapaziada? Usar o máximo. Por que speed? Rapaziada, você quer ter o maior desempenho no jogo. Você não tá ligando pro computador, você não quer ficar vendo vídeo. Se você quer jogar, você quer jogar o jogo com o melhor FPS. Qual que é a lógica? Assucina comigo. Se você colocar os 4 núcleos, vai forçar o máximo. Vai ter mais FPS. Entendeu? Então, eu coloco o máximo aqui. Aqui, eu uso o alto. Aqui, você pode colocar 4 também, dependendo de quando você tiver. Se você tiver 4, coloca 2 ou 1500. Ou no alto também. Renderizador, independente da sua placa de vídeo, você coloca DirectX. Nesse caso, você tiver uma placa de vídeo muito boa e um processador pica, você coloca OpenGL. Aí, a chance de travar é menos e é menos bug. E gráfico independente marcado. Aqui em jogos, eu não mexo. E uma ceitinha, rapaziada, pra quem tá assistindo até aqui. Vou até mostrar pra vocês aqui. Aqui, abrindo... Cadê ele aqui? Project Titan. Vou deixar ele aqui bonitinho. Abrindo Project Titan, vocês veem em Engine. Você vai clicar com o botão direito, Propriedades, Compatibilidade, DPI Auto. Vai colocar aqui Sistema Avançado. E aqui em Abrir o Config do Escala Avançado, você vai desativar essa caixinha. Isso aqui limita totalmente a sua sensibilidade. Pra você que tem bugs de analógico, tem muitos bugs desse tipo, tá ligado? Então, beleza. Vamos aqui mostrar pra vocês eu abrindo o game. E é isso. Pelo menos, rapaziada. Entrou aqui no jogo. Vou estar mostrando pra vocês minhas configs aqui, sensibilidade. Vou estar, na verdade, fazendo tudo de volta com vocês. Pra deixar mais bonitinho. E, rapaziada, se o lobby se eu estiver travando, fica tranquilo. Isso é bug somente no lobby. Certo? Até porque Android 7 é uma versão antiga. Então, o lobby travando, infelizmente, as atualizações estão vindo assim. Pra as versões antigas. Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Como que faz um ruidzinho bonitinho, basicão. Fechou? Então, bora lá, rapaziada. Vindo aqui na engrenagem. Você vai vir aqui em Sensibilidade. Eu deixo aqui tudo 30. Coleta automática. Eu desativo tudo. Desligo aqui rápido. Controles. Olhadinho. Eu desligo também. Vou descendo aqui. Coloco simplificado. Tipo de mira. Eu coloco clássico. Efeito visual sem sangue. Aí eu venho em Hood personalizado. Isso aqui tá dando pra mexer. Vou deixar aqui em cima. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu customizo meu Hood. Bem basicão. Aqui o botão de tiro. Eu diminuo. Junto com o outro também. Da esquerda. O que que eu faço? Eu coloco ele aqui em cima. E pego o outro. E jogo em cima. Rapaziada. Esse aqui é o macete pra dar muito capa de arma do antigo rapaziada. E tem outro macetinho também. Que eu já vou ensinar. Esse gelo eu não uso. Eu aumento no caso. Jogo lá no canto e diminuo. Esse aqui eu não uso também. Jogo lá no canto e diminuo. Tudo aqui que eu não uso. Que eu acho inútil. Eu vou diminuindo. E jogando no lixo. Aí aqui. Customizando aqui. Diminuindo. Esse aloque aqui não existe mais. O outro aloque. Que no caso é a habilidade ativa. O analógico eu só diminuo. Deixo padrão. E esse negócio do mapa. Eu também não tô usando de marcação. Mas eu recomendo vocês deixarem se vocês quiserem. Mas eu não uso. Então eu diminuo também. Jogo lá no canto. E aqui tá feito o ruidizão. Simples. Tá ligado? Bagulho simples. Mas que fica bom. Você pode tirar a transparência. Se você quiser também. Assim. Você pode tá diminuindo a transparência. Beleza então. E vamos aqui pro mapeamento rapaziada. Aqui o mapeamento já tá desse jeito. Já tá meio configuradinho. Bonitinho. Tá ligado? Mas vamos aqui pros macetes rapaziada. Primeiramente o botão de tiro. Cês tão vendo que ele tá aqui. E. Um bagulho que eu ensino pra vocês. Todo vídeo rapaziada. É sempre você deixar o botão de tiro. A direita aqui ó. Por que speed? Rapaziada. Toda vez que você suspende. Que você suspender no caso. Eu no caso jogo 360. Tá ligado? Mas quando você suspende. Sua mira. Automaticamente ela vai pra direita. E na lógica pra direita. Pra pegar mais capa. E o bagulho realmente funciona. Sempre usei. Tá ligado? Desde 2021. 2020. Esse macetinho aqui. De deixar na direita o botão. Então você calcula. Coloca ele aqui. Pra direita. Pra ficar bonitinho. Tá ligado? E é isso. Tá ligado? Aqui o. Tá com gelo no E. Agacho no C. Usa lock no T. O B. Pra reviver. E o V. Se eu não me engano. É pra comprar arma. Mais rápido. Beleza aqui? Controle de exibição. Rapaziada. Recomendo muito. Controle de exibição. Você deixar exatamente aqui. Você pode mexer nele. Tipo. Quanto mais pra esquerda. Você deixar. Na lógica. É mais sense. Você vai ter. Só que mais bug da analógica. Se você tá tendo muito bug da analógica. Que você deixou aqui. Puxa pra direita. Tá ligado? Vai puxando pra direita. Vai vendo se fica melhor. Mas quanto mais pra esquerda. Mais precisão. Então melhor tua sense vai ficar. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí beleza. Clicando com o botão de direita aqui. Controle de exibição. Tem minha sense. Tem tudo aqui. Aí você me pergunta. Speed. Como que troca o botão. Né? Pra suspender. Lock key. Aqui tá o 70. Vai tá 192 pra vocês provavelmente. Mas o que você faz? Você dá um clique. Aperta tab. E pronto. Você vai poder trocar. O 70 é o F no caso. Se você quiser o X. Se você quiser o aspas. Alguma tecla assim. Você tem que pesquisar no Google. A numeração da tecla. Então é muito fácil. Aqui eu deixo o true. 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 Ativo tudo. E aqui que tá o macete pra mudar muito capa. Rapaziada. Pra mim no caso né. Input speed. Vamos resumir isso aqui. Se você ativa essa caixinha. Automaticamente sua sense vai ficar mais rápida do que o normal. Só que você vai dar mais capa. Só que por que que ela fica muito alta? Por conta que é pra você jogar no 360. Então... Então eu jogo no 360. Eu não jogo suspendendo. Tá ligado? No caso eu dou uma suspendida. E dou um 360. Assim a sense fica gostosinha do jeito que eu gosto. Mas se você não quiser rapaziada. Eu posso... Tá desativando. Aí o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que regular tua sense. Ah speed. Não tô dando capa. Tá crua dando peito. Aumenta. A sense. Ah speed tá muito alto. Abaixa a sense. É muito simples rapaziada. Mas aqui eu vou deixar no true que eu uso assim. Salvar. E finalizamos o nosso hoodzinho ali. Bem bonitinho. Customizei aqui pra vocês. Ver como que faz um hood legal. E vamos aqui pro principal rapaziada. Se você tá vendo até aqui. Comenta coca. Comenta coca rapaziada. De verdade. Se você tá assistindo até aqui. Se é fiel. Tá prestando atenção em cada detalhe que eu tô mostrando. Comenta coca rapaziada. E vamos aqui pro macetinho. Rapaziada. Primeiramente. Eu vou ensinar aqui. Se você entrou no jogo. E ele tá sem som. O que você tem que fazer rapaziada. Você tem que sair do jogo. Fechar o emulador. E abrir de novo. Até o momento ele entrar com som. É um bug chato que tem. Mas pra quem tem cabeça. E quem tem paciência. Dá pra ir fazendo tranquilo. Então beleza rapaziada. Se você entrou no jogo. Eu vou colocar aqui no suave. Coloca no suave o seu aí. E vem aqui. No gladiator. O meu no caso dá sem som. Mas eu não vou relogar. Aí eu vou ver se vai dar certo sem som. Vou entrar aqui no gladi. Beleza. É o método esse aqui. Pra não congelar o jogo. Que fica congelando. Aquele bug chato. Sabe rapaziada. Que todo mundo já tá ligado já. Bug chato demais. Aqui. Entramos aqui na partida. Você vai ficar aqui uns 3 segundos. Ó. Congelou. Então o que que eu vou ter que fazer. Se congelou. Vou ter que abrir o jogo de novo. No caso. Tipo assim. Quando ele entrar sem som. A chance dele crachar é bem maior. Porque o jogo tá bugado. Entendeu. Vou tá baixando o som aqui. Se caso estiver muito alto. Vai ter bom. Tem que crachar. Vou mostrar pra vocês. Na prática aqui. Aí ele vai ficar bugando. Tá ligado. Deixa eu diminuir aqui. Aí você fecha o emulador. Abre de novo. Vamos tá carregando aqui. Bonitinho. Tem outra dica também. Vindo no gerenciador. Você vê em detalhes. Vai tá aqui. Speed Missy XV2. Você coloca no alto. Deixa eu fechar meu discord. Que meu discord tá aberto também. Não sei porque que tá aberto meu discord. Tá bom. Aí vem. Fechar o discord aqui. Vindo free fire. Ficou clicando suspendendo. Vai ele abrir aqui. Eu vou ter que quitar do gladiators. Então talvez eu vou ter que relogar o jogo novamente. Qualquer coisa eu corto essa parte. E volto quando eu tiver no lobby com som. Beleza tá rapaziada. Pega a visão. Vamos entrar aqui no gladiator. Vou mostrar pra vocês aqui. Como que faz pra não congelar o seu jogo. Primeiramente você entra no gladiators. Se caso você entrar no jogo. E estiver sem som rapaziada. Já fecha o jogo. E fecha o emulador. E abre de novo. Até ele entrar com som. E não estiver travando tanto. E estiver um pouco. Digamos que liso o lobby. Mas é normal o lobby ficar travando. Apesar não tem muito o que fazer não. Beleza. Entrou aqui. Você fica uns 3 segundos. Vai ser quita. E depois você vai estar entrando aqui no treinamento rapaziada. Logando aqui no treinamentinho. Vamos logar aqui. Deixa eu estar aqui usando o vídeo rapaziada. Muito importante. Esse vídeo eu estou gravando uma articulação aqui pra vocês. Aí beleza. Entrou aqui no treinamento. Vocês vão ver que tem esses 3 baús. Essas 3 opções de abrir tem que estar mostrando. Caso não mostrar. É porque vai crashar. Então você tem que ter certeza que está mostrando as 3. Aí está mostrando. O que é isso aqui? Do nada rapaziada. Novo bagulho do jogo. Aqui ó. Mostrar as 3 opções. Só jogar velho. Só jogar com aquela sensizinha. Não sei se eu estou com ela. Deixa eu ver. Mas se... Essa versão aqui é muita sensi rapaziada. Você não está entendendo. Mas é isso então rapaziada. Eu vou estar mostrando pra vocês em live. Quando eu estiver jogando. Nos vídeos. Então pra quem sempre me pergunta o SmartKag. É esse que eu estou usando ultimamente. E é isso rapaziada. Tamo juntão. Deixa o likezão. E é isso. Valeu. E aí